Sete do alô, vim, 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 vim. Tá bom, pra quem desacreditou de mim, hoje eu não vi o Vite fazendo din-din, sabe muito bem que antes não era assim, é assim. Que falam, que eu não ia assumir, ver as ideias que eu mando nesse conscientim, Vite do alô nesse conscientim, pra entrar na sua mente que cê fica ciente. Que tudo passa, a vida é uma bala e nada é de graça, cê tem que lutar Sangue no olho e raça nessa caminhada pra poder ganhar Que tudo passa, a vida é uma bala e nada é de graça, cê tem que lutar Sangue no olho e raça nessa caminhada pra poder ganhar Pra quem desacreditou de mim, hoje vê no 90 vídeo fazendo din-din Sabe muito bem que antes não era assim, assim Quem falou que eu não ia subir, vê as ideias que eu mando nesse consciente Bitch do Raul nesse consciente, pra entrar na sua mente que cê fica sem ti